Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão muito legal de concurso sobre um problema envolvendo frações. Mas antes eu gostaria de lembrar que eu sou parceiro da Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com mais de 18 milhões de estudantes. Toda semana eu estou colocando um vídeo novo, exclusivo, lá no meu perfil da Passei Direto. Se você quiser conferir, veja o link na descrição, eu sei que você vai gostar. Agora, vamos lá! Dois alunos ficaram encarregados de arrumar todos os livros de uma estante. Um deles arrumou 3 oitavos dos livros e o outro os 90 livros restantes. A quantidade total de livros na estante é de... aí você tem os itens. Existem várias maneiras de resolver uma questão como essa. A maneira que eu mais gosto é raciocinar da seguinte maneira. A gente sabe que dois alunos ficaram encarregados de arrumar ali os livros, né? Todos os livros de uma estante e um deles arrumou 3 oitavos dos livros. O que isso significa? O que significa falar em 3 oitavos dos livros? Significa algo muito simples. É como se o total de livros tivesse sido dividido ali em 8 partes iguais. E 3 dessas partes correspondem aos livros que foram arrumados por um dos estudantes. Bom, se o total de livros foi dividido, professor, em 8 partes iguais. E 3 dessas partes foram arrumadas pelo primeiro estudante. Então, o segundo estudante arrumou 5 dessas 8 partes, concorda? Até porque 3 mais 5 é igual a 8. Então, o total de partes é 8. O primeiro estudante arrumou 3 dessas partes. Então, o segundo estudante arrumou 5 dessas partes, beleza? Bom, a gente sabe que esse segundo estudante, o outro estudante, ele arrumou os 90 livros restantes. Essa é a maneira que o enunciado tem de dizer que a fração 5 oitavos corresponde ali a 90 livros, exatamente. Por quê? O primeiro arrumou 3 oitavos do total, significando, então, que o segundo arrumou ali os 5 oitavos restantes. Isto é, essa fração corresponde aos 90 livros restantes. Aí fica muito fácil. Por quê, professor? O que o enunciado pede é a quantidade total de livros na estante. A gente sabe que essa quantidade total foi dividida em 8 partes iguais. A gente já sabe que 5 dessas partes correspondem a 90 livros. Aí fica muito fácil para determinar quanto corresponde a uma dessas partes. Pense comigo. 5 partes correspondem a 90 livros. Qual é a conta que a gente tem que fazer para determinar qual a quantidade correspondente a uma parte? Ah, professor, é muito fácil. Basta dividir 90 por 5, porque a gente sabe que 5 dessas partes correspondem a 90 livros. Se eu quiser saber o valor de cada uma delas, eu devo dividir por 5, exatamente. Dividindo 90 por 5, você encontra 18. Isso significa que cada uma das partes iguais corresponde a 18 livros. Se uma parte corresponde a 18 livros, 3 partes correspondem a 3 vezes 18 livros. Se você fizer a conta, você vai ver que 3 vezes 18 é 54, beleza? Aí, para concluir, a gente observa que o primeiro estudante, então, arrumou 54 livros. O segundo estudante arrumou 90 livros. Aí, basta apenas somar. Basta observar que 54 mais 90 é igual a 144. Então, a gente já está sabendo que aquela estante possui 144 livros, portanto, o item correto é o item A de avião. Professor, quer dizer que nesse tipo de questão eu sempre posso interpretar as frações da maneira que você explicou? Exatamente. Como ele falou que o primeiro estudante arrumou 3 oitavos dos livros, a gente imaginou que o total dos livros foi dividido em 8 partes iguais e o primeiro estudante arrumou 3 dessas partes, sobrando ali 5 partes para que o segundo estudante arrumasse. Veja que 3 mais 5 é 8, né? Que é o total de partes. Aí, ele disse que o segundo estudante tinha arrumado 90 livros. Então, 5 oitavos do total de livros correspondia ali a 90 livros. 5 dessas partes correspondiam a 90 livros. Dividindo 90 por 5, a gente encontrou o valor de cada uma dessas partes. Por isso que eu escrevi aqui que 1 oitavo nesse problema corresponde aqui a 18 livros. Se uma dessas partes corresponde a 18 livros, 3 delas correspondem a 54. Basta multiplicar 3 vezes 18, né? Você encontra 54. Aí, a gente determinou quantos livros foram arrumados pelo primeiro estudante, quantos livros foram arrumados ali pelo segundo estudante e o total que é 144, sendo o item correto o item A de avião. Beleza! Se você conseguiu entender, deixe aquele like. Se você ainda não conseguiu entender, assista o vídeo novamente e acredite na sua capacidade de aprender. Se você pensou em uma maneira diferente, mais interessante, mais fácil para resolver esse problema, você pode deixar um comentário com o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver e sempre ajudo outras pessoas. Galera, se vocês quiserem continuar praticando, tentem resolver essa questão aqui. Um reservatório de água estava com 1 quinto de sua capacidade. Quando abastecido com 1.760 litros de água, passou a ter 6 oitavos de sua capacidade. Qual a capacidade total desse reservatório? Aí você tem os itens. Legal, né? Também é uma questão de concurso. Se você quiser conferir um vídeo com uma resolução para essa questão, você vai encontrar nos meus enviados, lá no meu perfil da Passei Direto, como eu disse, link na descrição. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho